Paca das divinas tetas La leche buena toda mi garganta Lava la leche para los puretas Era o que vinte amou a Bretanha Estive o Wonder a dar luz Mas nunca estive em Tela Viva Perto do Maradona de Trapulhos Mas em composição culpista Pelo mundo é a Dona de Trapulhos Sem composição culpista Pelo mundo é a Dona de Trapulhos Dona das divinas tetas Quero teu leite poderinha Alba da tarde, leite bom para os caretas Mas eu também sim ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue em linha reta A vida quer o bem e o mal Por mais as gamblas do planeta Cortado até te faço os dão Por mais as gamblas do planeta Cortado até te faço os dão Dona das assombróis nos tetas Cortado de leite bom na minha alma Nada de leite bom para os caretas Trava na leite para os caretas Nada de leite bom para os caretas Trava na leite para os caretas Si chegaste até cá No te podes perder La segunda rola que tocou este maestro Proveniente de Brasil Dale click a la imagen que aparece en pantalla Si? A la miniatura Dale que va E aí E aí Down the men's street, we got the trigger on the ball